E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um novo quadro aqui no canal que vai se chamar Um Papo com a Cris A Cris é minha esteticista, agora ela está em um novo local, vou deixar aqui os endereços e contato dela E a gente combinou de a cada mês ter uma entrevista com ela, explicando algum procedimento Ou respondendo alguma dúvida, dando dicas de cuidados com a pele, por exemplo O vídeo de hoje é sobre o procedimento peeling de diamante Se você nunca ouviu falar ou tem alguma dúvida, eu fiz a entrevista com ela, com as dúvidas mais frequentes Como que é o procedimento, periodicidade, pra quem que é esse procedimento E ela vai responder todas essas perguntas Tá rolando um sorteio no meu perfil, no Instagram, arroba quase damas Que é uma sessão de peeling de diamante mais uma limpeza de pele Então se você é de BH ou região, corre pra participar porque tá acabando o tempo Então comentem muitas vezes pra poder ter mais chances de ganhar Leia lá as regras, vai tá tudo certinho E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, comente aqui que a gente vai olhar os comentários E vai tá fazendo esse vídeo E é isso, eu espero que vocês gostem da entrevista Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito Deem um like, um beijo e até o próximo vídeo O peeling de diamante, ele é uma esfoliação física Ao contrário dos peelings químicos Que faz aquela retirada da camada córnea mais profunda Ele é um peeling um pouco mais superficial Ele vai retirar essa primeira camada de pele Fazer essa esfoliação A abrasividade vai depender da ponteira Que cada uma tem uma ponteira sendo mais abrasiva ou não E a quantidade de vezes que você vai aplicar na pele Então é um peeling que não é abrasivo É um peeling físico Então ele é indicado pra todo fototipo de pele E ele pode fazer em qualquer época do ano Diferente do peeling químico A indicação, ele é mais pra aquelas peles Que querem dar essa rejuvenescida A gente trabalha com linhas finas de expressão A gente trabalha também com marcas de acne Cicatrizes de acne Então pode ser aquelas cicatrizes de hiperpigmentação Pós-inflamatória Ele ajuda a melhorar o aspecto E é bom associar antes da limpeza de pele Porque como ele vai fazer essa esfoliação Vai dar um clareamento na pele Ele vai auxiliar bastante A quarta indicação é pra aquelas peles que tem alguma lesão Ou que possui acne ativa Então não é recomendável o peeling de diamante O procedimento, ele é através de uma sucção Um aparelho a vácuo E ela é utilizada essa caneta Então essa caneta, ela possui uma esfera Aonde tem a micra Então aqui a quantidade de micras É o que ajuda na abrasividade Então essa caneta, através de um aparelho Ela faz uma sucção E a gente vai passando através da pele Em vários movimentos Tanto na vertical, na horizontal Ela também possui um filtro É ó, isso aqui a gente já usou na Nayara Então ela possui um filtro Aonde fica retido todo o excesso de pele Que nós retiramos dela Então essa canetinha É bastante excesso Isso, bastante excesso Aí através dessa caneta Acoplada em um aparelho de barro E a gente vai com o peel de diamante Ele é indicado a gente fazer uma vez ao mês Então você pode fazer uma vez ao mês Os cuidados é a questão da proteção Sair, usar o protetor solar A gente não recomenda tomar sol Pelo menos esses primeiros sete dias Por mais que não seja um pílio muito abrasivo Mas a gente acaba retirando essa primeira camada córnea Então é evitar o sol E usar sempre um protetor solar Meu nome é Cris Hebre Eu sou formata em biotecnologia Trabalhei na área de dermato durante três anos Me apaixonei por cosméticos E aí resolvi entrar para a área da estética Tem dois anos que eu trabalho na área da estética Então agora eu também estou fazendo uma especialização na área E amo de paixão trabalhar com a estética Porque você acaba trazendo essa autoestima Então muitas pessoas procuram Porque tem acne Então a autoestima está lá embaixo Então a gente trabalhar com a autoestima da pessoa É muito gostoso A gente devolver essa autoestima para a pessoa é muito gostoso Música 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 Música